oi pessoal hoje estamos em uma série de um bloco a gente vai ter que quebrar esse bloco impossível sobreviver e eu vou ter uma e eu só vou ter uma mas caso eu caia no void não conta eu tenho uma vida eu tenho uma vida um cacto sério já que bom não tem como a gente pegar a comadomis aqui já que é apenas um bloco eu vou colocar dois barcos piratas um aqui e outro aqui beleza então vamos colocar um bloco aqui e vamos começar agora essa série então nossa primeira missão é conseguir uma fortologia que fortologia a maioria dos piratas não tem dano e a outra derrotar o rei e a outra derrotar eu não escolhi sem você não vai pra mim não vai e você mas isso é difícil mas eu vou ser pirata é que tudo cai no void isso não tem problema é que eu tenho que ficar quebrando as coisas na mão eu preciso de muito bloco para ir nos navis pra mim pegar madeira tanto de navis e pra mim conseguir pegar uma qual que é o nome? esqueci e pra mim conseguir pegar uma akumalobi nunca quebreio ferro na mão não tem problema não tem problema nunca quebrei ferro na mão Não, o enão dá pra mim. Olha na clasilha lá, deve ter vidro. O que é que eu vou fazer? Isso aqui. Olha lá. Venha pra mim, venha pra mim. Foi. O D&T é bom. Outra é, claro, não boa. Eu só preciso ter alguns blocos e eu vou conseguir ir pra aquela ilha. Eu vou conseguir, meu objetivo é matar o dragão do fio. Foi. Foi. Isso aqui. Um tijolo. Eita, tem... Nossa, as coisas estão muito bonitas. Olha esse bagulhinho de... Marineiro. Tá muito bonito. Mas ele deve estar lá no barco pirata ou naquela ilha lá. Não, vai com cogumelo. Vai com cogumelo de novo, não. Isso, só vem grama. Só grama. Não grama. Ah, tem jeito de falar. Deixa eu fazer a chave. Nossa, o que que é isso? Minchão? Tá, 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 né? Ufa, madeira. Consegui usar essa primeira madeirita. E o baú já tá aqui. Vamos entrar pra outra porta. Eu tenho que fazer a chave. Tomara que nem uma kumanumi boa. Acho que ele tem que ajudar. Opa, algo tá quebrando a porta. Opa, algo tá quebrando a porta. Aquele momento não tem, né? Tá bem. Oxe, tô morrendo com o que? O que é pra achar o que é? Não, vou fazer uma picareta. Fiquem sabendo. Não é por causa que o Minecraft Bad Rock, o machado é muito melhor do que... O machado é muito melhor do que... Qual que é o nome? O que é, a picareta... O... A espada. Que ele é muito rápido. Não vou comer. Não vou comer. Não vou comer a frita da invisibilidade. Os monstros não vão me ver? Eu sou bom pra pvp. Nossa, eu cago com tudo Como que eu sobro? Esse bloco B, depois desse bloco O que é? Nem botar Negócio B Não tem nenhum mob nascendo Nossa, esse é um monte de pirata Eu sei que vai sair, mas Nossa, eu vi uma comandome Depois eu me dero tudo Esses barcos Vamos Para a ilha de beijo Vamos para o barco Que tem um Pega mais bateria Você já está ouvindo este barulho Meu Deus, este é muito zumbi Não Morre Morre Oh, não sei o que Olha ele Morre Morre Cadê o ele? Matar esse Porrado Não precisa de uma Na água Oh, gente Especialmente que morreu Morreu? Nossa, essa daqui a Frutuza nem te deu Uma chuca Boa Oi, creeper Oi, creeper O creeper Homem Homem O creeper me deu uma Dele que vira Ai, eu vou ter que comer Eu não posso comer Eu vou tentar Com uma nobice E eu tenho um pouquinho nobice Eu tenho uma machada Não Ai Ai Eu morri Eu não sei o outro Tá, roxa Deixa eu quebrar aqui Quebrando 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 Essa parede Pessoal Olha que música Relaxante Como que sobe? Esqueci Não tem como Tem uma machada aqui Pode ter sacado aqui Vou pegar Ficando buraco Quase que eu achei Quebrando Ai Ficando Ah Mas eu nem sei Uia Nossa, isso é um vizinho Eu vou ter um bucho bacalho Ui 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 Homem-Aranha Homem-Aranha Uma aranha! Nossa, essa aranha não move! Maranhão imortal Maranhão Eu tô sentindo Eu tô sentindo Pode vir Um monte de pirata atrás de mim Cadê? Vamos ver Tá bom Nem pelo menos pra vir uma Buda Mas Ó, já passei por alguém Vamos começar aqui, ó Acho que ela é melhor de todas Que tipo que eu disse? Ela é melhor A outra lá Ele deu chapéu, sim, claro O que esse chapéu faz? Ok, eu vou fazer aí um próximo vídeo Mudança... Mudança de vídeo que... Episódios amanhã, só Uuuuufa Olha isso aqui Vamos ver se vai entrar Conecton era um mundo Não, não vai Vamos parar do mundo O vídeo foi muito curto Vai, falou